TV Artilheiro Vitor, você acredita que caiu de rendimento nos últimos jogos? Então, eu creio que eu não caí de rendimento Porque, como eu disse ali Falando A torcida acaba também achando que No jogo eles acabam cobrando É, pô, não subiu, pô, não subiu mais Que não sei o que e tal Mas só que O nosso pensamento, a gente sabe o porquê isso está acontecendo aqui Eu estou me sacrificando também pela equipe Não só eu, como todos os jogadores Eu estou ficando mais defensivo Por conta, para deixar o Alex Amado O Wesley, dar essa total liberdade para eles Eles não tem que ficar voltando Para trás toda hora Para ficar marcando e ter essa força Para chegar lá na frente e resolver E é isso que vem acontecendo Então, se eu tiver que me sacrificar Não tiver que apoiar Tiver que marcar o tempo inteiro Os 90 e poucos minutos que tem a partida Eu vou me sacrificar pelo Ceará E vou fazer o que foi mais importante Porque agora o importante não é o Vitor Luiz jogador Agora o importante é o Ceará Nós conseguimos vencer os três pontos Para nós Em algum momento passou pela tua cabeça A situação de não poder enfrentar o Vitória? Aquela lesão que se tirou do jogo contra o Bragantino Passou em algum momento pela cabeça De não poder ir para esse jogo? Com certeza sim Na hora da lesão A gente sempre pensa o pior Eu achei que tinha acontecido alguma coisa Alguma lesão mais grave Mas graças a Deus Com a equipe qualificada que nós temos aqui Dos doutores, dos físios Pude ficar apto para essa partida Eu pensei que a lesão não foi tão fraca Você sentiu bastante? Sim, com certeza Foi uma lesão que Tanto é que eu quis sair do jogo Não consegui continuar Mas como eu disse Com a qualificação do nosso departamento médico Pude ficar tudo bem Para o jogo de sábado agora E você pode dizer que está realmente 100% Vai para o jogo bem mesmo Sim, eu vou para o jogo bem Cadê aquele chutezinho de fora da área? Não apareceu mais uma oportunidade, né? Como eu disse, cara Acabo me sacrificando um pouco mais pela equipe Na parte defensiva Mas Vem valendo a pena Vem valendo a pena Eu não estou chegando tanto na frente Mas só que Estou me sacrificando demais por esses três pontos Não só eu, né? Não quero exaltar só a mim Mas só que a todos do conjunto Todos que vêm fazendo excelente trabalho Cada um dando o melhor de si E vem dando tudo certo isso Mas se aparecer uma oportunidade Com certeza eu vou arriscar Tem três jogos ainda, né? Com certeza Pelo menos um acho que vai surgir, né? Dá Se Deus quiser, vai sim TV Artilheiro Tchau 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 Tchau